Amanheceu Ainda ouço teus passos pelo corredor Eu levanto e ando a pé Sem ninguém pra acompanhar E nem pra dar a mão Na minha vida você faz tanta falta Não olho teu rosto, nem te vejo passar Hoje eu tomo meu café Não te espero mais voltar Guardei no coração O céu azul Hoje anda pálido Meio encabulado Anda meio blue Pra onde eu vou Sem você do lado Nada fica fácil sem o teu amor Sem você do lado Nada fica fácil sem o teu amor Hoje eu tomo meu café Não te espero mais voltar Eu tomo meu café Você não vai voltar Eu tomo meu café Eu tomo meu café Eu tomo meu café